O que é que foi? 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 Opa, que cheiros que estão! Como está, Juninho? Opa, vocês vêm, hein? Que cheiros que estão! Pronto, já cá estão! Pode voltar ao trabalho! Já me diz que está tudo feliz! Com certeza, vamos lá! E aí está feliz por vê-los juntos! Ai, adoro, adoro, adoro! Estou perdida, estou perdida! Tenho aqui uma fã! Venham lá! Entrem! Entrem que já está a ficar frio! Apanhados! Fica aí, tia Dada! Pronto! Ai, meu Deus! Vocês causaram o pânico em toda a gente! Venham lá, sentamos aqui um bocadinho! Olha, tem o Zambuja ali em casa, já vai cantar para nós! E tem o Leopoldo a fazer a sorda! Uma coisa qualquer de tremou-se com o camarão! Já lá, vamos experimentar! Sentem aí um bocadinho comigo! Que eu quero saber isto tudo! Eu e o país! Então, estão juntinhos? É difícil dizer, estamos! Sim, é difícil! Porquê? Porque houve muita polémica à volta de nós! Então, estarmos juntos também acaba por ser um bocadinho o pânico no país, não é? Não, ainda para mais porque vocês terminaram mal! É verdade! Certo, não é? Nós ficámos com a sensação que vocês não se iam falar mais! Que não havia hipótese de haver aqui uma reconciliação! E o que é que aconteceu para vocês hoje estarem aqui sentados os dois? Falámos! Falámos! Sim! Falaram de quê e como? Tivemos uma conversa aos dois! Quem é que deu o primeiro passo? Pois tu, Júnior! Sim! Mas porquê? Porque tinhas saudades dele! Sim, tinha! Tinha! Eu achava que ele também tinha minhas! Portanto, e resultou! O resultou o quê? Porque tiveste mesmo um período sem falar com ele! Sim, tivemos! Tivemos algum tempo sem falar e quando estava no Algarve mandei-lhe uma mensagem e começámos a falar outra vez! Sim! Mas o que é que te levou? Eu não sei se é avançar e seres tu a dar esse passo! Porque tu sentes que vocês podem mesmo ser felizes os dois? Sim, eu acho que sim! Senão não tentava tantas vezes! Ah, Bruno! É ela que manda isto tudo! Ela é que controla tudo! Como é que eu... Deixas-me voltar aqui um bocadinho ao passado dele, não é? Até porque todos o conhecemos, aliás, foi num reality show que nós brincámos um bocadinho com o facto de teres muitas namoradas e tal e muitas mulheres sempre à tua volta e de repente estás aqui com a Joana e apaixonado pela Joana O que é que mudou? Porquê a Joana? O destino não escolhe, não é? O destino não escolhe de quem é que se apaixona e eu dentro da casa apaixonei-me pela Joana A forma intensa como a gente vive aquele programa parece que não, as pessoas pensam ah, estamos dois, três meses lá dentro mas dois, três meses aqui eu ando há dois anos lá dentro Porque é inexplicável o facto de estar mesmo 24 horas e sem mais nada porque são vocês com vocês! A gente vive intensamente lá dentro e vemos o mundo de forma diferente, aquilo é o nosso mundo O que é que despertou primeiro na Joana? Foi o quê? Porque vocês entram, são muitos e de repente é óbvio que o olhar bate primeiro em determinadas pessoas A Joana é uma mulher linda, não é óbvio Só por isto já valeu a pena ficar, não foi Joana? Só por ele te dizer que tu és linda, não é? Foi a beleza física que te atraiu primeiro e depois, de que forma que ela te conquistou? Depois foi as nossas brincadeiras que a gente tinha dentro da casa porque eu fui me apaixonando para lá aos poucos